Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara no Filé do Zezé. Filé do Zezé, esse restaurante gostosérrimo, porque ele é... Por que o gostosérrimo? Porque ele é gostoso na comida, ele é gostoso no ambiente, ele é gostoso pra você sentar com os amigos e conversar, ele é gostoso pra você fazer uma festa, almoço de primeira, jantar de primeira. Puxa, é bom demais. Então é gostosérrimo o Filé do Zezé, aqui na mesma rua do Maicai, não tem erro, não tem erro. Venha pra cá, que vale a pena. Inclusive à noite tem um rodízio de pizza, pra quem quer tranquilidade só, aí não vou comer muito não, só aquele rodíziozinho de pizza, é bom, é bom, vale a pena. Tô tendo um prazer enorme de receber aqui, eu não sei se digo que tô recebendo um vereador cardiologista ou um cardiologista vereador, só sei que o coração dele deve ser desse tamanho, bom, porque ele conquista a gente. Então aí a coisa fica boa. Kleber Costa, como vai? Muito bem. Saúde boa. Saúde boa. Recuperado de um acidente. Um acidente boa. Pra mostrar que todos nós somos mortais. Com certeza. A gente cuida da saúde dos outros e às vezes esquece da própria. É verdade, é verdade. Mas tô recuperado plenamente, de volta às atividades médicas e parlamentares. Isso é muito bom. De forma que é um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez, Geraldo. O prazer é meu, Cláudio. O prazer é meu, porque eu acho que você não só tem muito a dizer ao nosso público telespectador sobre esses cuidados que a gente precisa ter com esse nosso órgão tão bonito, não é? Que é o coração. Exato. Como também tem muito a dizer como parlamentar que você é e que vem cuidando da saúde política de Maceió também. Não é verdade? É mais fácil cuidar dos corações. Eu acho que é. Eu acho que é. Então, vamos começar pela pior. Certo. Como tem sido esta saúde política de Maceió, da Câmara de Vereadores, que hoje tem uma formação até um pouco diferenciada da última legislatura. Como é que você enxerga? Bom, nós temos hoje os componentes da Câmara de Vereadores de Maceió. É um nível bem razoável. Bem razoável. Bem razoável. Eu acho que é. Não é um nível ruim, não. É claro que o modus operandi ainda não modificou. Ainda é mais ou menos a mesma coisa. O prefeito procura fazer uma maioria para fazer prevalecer. Eu estou falando do prefeito ou não estou falando aqui, fazendo carga em cima de ninguém? Pelo amor de Deus. Lógico. Claro. Mas é o sistema. Então, a primeira coisa que um prefeito faz é garantir a bancada. A bancada. Tanto que, salvo engano, acho que dois dias depois do resultado das eleições, já havia uma reunião acontecendo em um determinado hotel aqui de Maceió, para decidir a respeito da presidência da Câmara e da bancada. Sou uma voz relativamente independente. Qual é o seu partido? Sou do PT. Do PT, exatamente. Sim. Não pertenço à bancada, mas tampouco faço nenhuma posição radical. Aquilo que é bom para a sociedade, é a gente estar lá disposto a contribuir. Claro, claro. O que for ruim, o que pode prejudicar a sociedade, nós vamos lá pontuar, dizer por que não pode ser discutir, tentar melhorar o projeto. Essa tem sido a minha atuação lá na Câmara de Vereadores. Eu estou satisfeito. Na verdade, é uma atuação coerente. Sem dúvida. Você é uma pessoa de princípios. Com certeza. Então, evidentemente que não podia ser incoerente lá dentro. É. Votar apenas para ser solidário, ou para receber alguma veneza, ou para fazer jus ao recebimento de alguma veneza. Perfeitamente. Então, de uma forma geral, você deu o seu retrato dentro da Câmara. Agora, o retrato da Câmara no seu conjunto, ele melhorou? Melhorou. 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 Eu acho que melhorou. Nós temos uma Câmara de um nível razoável, nós temos advogados, nós temos pessoas ligadas à economia do Estado, nós temos ligadas à segurança, à medicina, pessoas deficientes, para defender os interesses deficientes. Área social. Pessoas ligadas à área social. Também, eu acho que o município está bem distribuído. Bem representado. Bem representado. É, eu também acho. A gente sente que há uma vontade de trabalhar. Eu gosto muito da coerência da presidência do Kelman. Me parece que ele conseguiu fazer uma certa organização administrativa, que não era muito comum antigamente. Parece que melhorou muito. É verdade. Eu que eu já tive a oportunidade de dizer isso a ele. Eu fui contra. Quando me perguntaram. A votação dele. Não, quando me perguntaram, eu disse, olha, esse rapaz aí é meio... Eu disse isso a ele depois, no aniversário e tal. Ele disse, olha, Kelman, eu chamei você de estovado. É uma pessoa estovada. Acho que não vai dar certo e tal. Mas ele conseguiu fazer uma... Está fazendo uma administração muito coerente, lúcida. Ele atende todo mundo, vai e tal. E consegue os interesses pessoais, transformá-los em interesses coletivos. Conseguiu encontrar o equilíbrio. Encontrou o equilíbrio. Ele está de parabéns. Eu acho que quando isso acontece, as siglas, elas não deixam de existir, mas elas se harmonizam de uma maneira melhor. Você não acha? Geraldo, hoje nós não temos ideologia partidária. Não. Não existe. É em partido algum. É verdade. Se você olhar o programa do partido, de um partido, parece ser uma cópia de outros e de outros e de outros e assim por diante. De forma que a ideologia partidária, o socialismo, é inexistente. É inexistente. Na minha opinião, pessoal, já houve uma época que você ia para a rua, que você brigava pelo partido, você pichava as ruas, eu já pichei a rua, fez uma demonstração de civilidade e tal. Mas hoje não. Hoje, para a pessoa ir para a rua defender o interesse partidário, é praticamente impossível de você ver isso. Talvez o desgosto que a população tem com a política, diria, nacional até. Exatamente. Não estou aqui confundindo o interesse partidário com o interesse da sociedade, quando ela se manifesta para ou contra. Mas é isso que eu estou achando bonito em você, porque realmente é aquele negócio que você tem que ser coerente com você próprio, com os seus eleitores. Não importa aí, nesse caso, a cor, a estrela ou o que seja. Eu acho que tem que haver coerência no sentido de dizer, eu quero o melhor para o meu país. Claro. Eu acho que é por aí, não é verdade? Sem dúvida. Muito bem. Então, também não vamos entrar em nenhum tipo de discussão do tipo, tem que haver impeachment, não tem que haver impeachment, porque eu acho que não é por aí. Não é por aí. Mas uma pergunta eu não posso deixar de fazer a você, em relação ao seu partido. Como é que se sente o homem sério, que a gente sabe que é? O homem, o político correto, a pessoa com pena, o médico de postura que você tem. Como é que se sente em relação a essa problemática toda que vem acontecendo em torno do partido? Petrobras, PT daqui, PT da Culaia e tal. Como é que você... Nós estamos... O que não está chato, não é? É, enquanto petista, nós estamos atravessando um período de turbulência. Turbulência essa é com razão... Com razão... Não, com razão de ser. Mas aí eu acredito que a Dilma não vai ser derrubada. Mas eu particularmente também acho que não vai. Particularmente. Se o avião aqui é Dilma, eu acho que esse avião não vai cair. É. Esse período de turbulência é provocado por desacertos. A gente não vai negar aqui os erros que o partido cometeu, como outros partidos também cometeram. A questão do PT é que, enquanto história petista, era uma história bonita. Era uma história de luta pela democracia, pelo progresso, pela seriedade, pela ética. Era uma oposição ferrenha, mas responsável. Sadia. Sadia. Depois, de um certo ponto, aí eu acho que houve a necessidade, possivelmente, da flexibilização do Lula para poder governar. Isso. Que você lembra, Geraldo, que todo mundo dizia que o Lula não iria... Eu lembro perfeitamente. ... não iria aguentar seis meses. Então, o Lula, jeitoso, carismático, ele conseguiu atravessar o seu governo, período difícil, terminou o seu primeiro mandato e se reelegeu. E não só se elegeu, como reelegeu a Dilma. É verdade. Aí vem a questão, talvez, do candidato. Será que a Dilma era o melhor candidato naquela oportunidade? Havia opção? Para o Lula, foi. Talvez a carência de opção naquele momento. A Dilma tinha um perfil de administradora e tal, uma pessoa responsável, que eu acredito na honestidade de Dilma. Eu acho que Dilma é uma pessoa honesta. Teve aquelas promessas de campanha e tal, né? Houve... Antes mesmo da eleição, já dizia no partido que a questão do aumento da gasolina iria acontecer cedo ou tarde. Teria que acontecer. Iria que acontecer. É, é verdade. E naquele momento, não ter sido dado o aumento e até se baixou o preço... Esse foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Esse erro a gente teve oportunidade de dizer numa reunião... É verdade. ...do partido aqui em Maceió. Muito bem. De forma que a crítica agora está se fazendo... A mesma coisa com a energia. A mesma coisa com a energia, né? Então, a energia teve esse aumento fantástico. Está beneficiando as prefeituras. Sem dúvida. O município de Maceió recebia antes a COSIP, que era a taxa da iluminação pública, recebia em torno de um milhão e meio. Hoje está em sete milhões. Aí estamos tendo um banho de luz aí na cidade e tal, né? É fantástico que a necessidade existe e o recurso existe também. Bom seria que se pudesse tirar um pouco desse recurso e injetasse no pão salgadinho... Claro, claro, claro. Por exemplo, né? Por exemplo, porque a saúde no país, como um todo, ela está ruim. Mas nós temos o nosso dever de casa para fazer. Lógico. E o pão é um amortecedor social. Eu não entendo como se dá um desprezo tão grande para um órgão do município da importância do pão, que atende o Estado todo. Aqui, quando eu falo, eu estou fazendo aqui um apelo ao governo, ao município, né? Que aconteceu a interdição do pão, que para mim poderá acarretar um prejuízo grande para a população. O pão é ruim, está ruim, está sem estrutura, está aí sem a queda de volta. Mas é pior sem o pão, minha gente. Pior sem ele. Tanto que eu particularmente acredito muito no Nonô. Eu acredito muito no Nonô. E eu acho que ele vai fazer um esforço impressionante para reabrir rápido. Ele sabe dessa importância, politicamente, socialmente. A importância do pão é muito grande. Não podia ter acontecido isso. Não podia. Perfeito. Jamais. O Conselho Regional de Medicina, quando instigado, ele toma uma posição. Ele não vai aleatoriamente tomar, ele foi instigado pelo sindicato a fazer uma interdição ética. Perfeito. Tecnicamente, não tem que se dizer que a interdição foi errada, porque realmente não há condição técnica de se funcionar adequadamente, de se realizar a atividade médica com segurança e com tranquilidade. Aí houve a interdição. O Conselho dá um prazo de um mês para que algo seja feito. Na minha opinião, a Prefeitura deveria fazer todo o esforço possível para, pelo menos, no dia 13, entregar aquele bloco A pronto. Aí desinterdita aquela área. Perfeitamente, já entrega por parte. Já os médicos já trabalham naquele espaço. Muito bom. Muito bom. De forma que não haveria necessidade da interrupção do trabalho. Total. É claro que, se não existe espaço para o médico trabalhar, o Nonô é obrigado a relocar esses médicos nos diversos postos. Mas aí o que é que eu vejo? Um prejuízo para a população. Claro. Porque eu vou mandar um psiquiatra para o Benedito Bentes, por exemplo, eu não sei se é o psiquiatra ou não, não sei. Mas um psiquiatra para o Benedito Bentes, um neurologista lá para o Vegel, outro especialista lá para o Trapiche, tirou a configuração de centralização das especialidades do PAN e pulverizou. Que era o mais importante do PAN. É. Essa coisa da multiplicidade. Eu vou pedir licença a você para ir aos comerciais, de volta em seguida, até dando continuação a isso também, que eu também quero entrar um pouquinho na medicina. Perfeito. Tá bom? Vamos lá, gente. Lembrando a vocês do lançamento da Rava e da Teto, que é o Riacho Doce Beach Residence. Ali em Riacho Doce, o nome está dizendo, é um edifício com 303 apartamentos, todos voltados para o mar, todos com vista para o mar. Isso é lindo, 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 lindo. Então, vai lá conhecer. Como você deve conhecer, se não conhece, a Eco Prime. A Eco Prime é uma empresa que tem aqui na Rua Deputado Zelage. Você passa, pensa que é uma agência de automóveis? Não é não. É para lavar o seu carro com meio litro de água. O nome está dizendo Eco. Eco Prime. Espetacular. Seu carro sai como se tivesse saído da fábrica. O meu eu só levo lá. E vale a pena. A outra coisa boa é a lojinha da Algaz, Algaz Com Furto, no passeio Estela Mares. Onde você aprende que o gás não foi feito só para fogão. Você vê várias coisas ali utilizadas com o gás encarnado. Várias. Inclusive um ofurô. É o futuro, gente. A gente está pensando no futuro. E a Algaz já está avançada e avançando no futuro. 21 anos do buffet da Isabel Pinheiro, que é, sem dúvida alguma, o melhor buffet desta cidade. Queira ou não queira. Aliás, nesse estado, porque ela faz muita festa fora. Sem dúvida alguma. A Bodega do Sertão, onde nós fazemos de 15 em 15 dias o nosso bate-papo. E que está lá com aqueles 70 pratos quentes, com aquela filosofia de sertão. Onde você entra e dizia, eu estou no sertão. E o filé do Zezé, com toda a tradição de 33 anos, de um filé, de um filé. Que continua existindo até hoje aqui, onde nós estamos. E mais à noite, o rodízio de pizza, etc. Agora, o almoço, que é fantástico. Por quê? Almoço é aquele lugar que você vai para você poder conversar. Você poder tratar de negócio. Você comer maravilhosamente bem e não tem lugar mais gostoso para isso do que o filé do Zezé na rua do Maicai. Voltamos já.